Agora é na pegada do negão, aí sai a rodada e MC Vertinho, respeita essa flautinha, vai Mais uma do homem Dois se joga se envolvendo, doida-se no talento, vem do movimento Tu, 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 a crescimento do bumbum Que o som do paredão, e essa noite é só doideira Eu quero você, e é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito de entrar no clima e no flow O som do paredão e vai sentando com pressão Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro O som do paredão e vai sentando com pressão Joga o bumbum pro alto e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro, bebê Vai se joga se envolvendo, vai desce no talento Vem do movimento, a crescimento do bumbum E o som do paredão, e essa noite é só doideira Eu quero você, é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito, entra no clima e no flow O som do paredão, e vai sentando com pressão Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro O som do paredão, e vai sentando com pressão Joga o bumbum pro alto e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro Joga o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amarro